Tá dando uma distorção no brilho aqui? O pessoal vem de bastada. Chucalho, chucalho pra cabra, pra cabrito, bezerro. Picho chucalhozinho aqui. É a... né? A campa. Campa. Aqui, bateu aqui, você escuta de quilômetros. Né? E o senhor, tudo bom? O que é o nome do senhor? Antônio. Ah, o senhor Antônio, tá comprando também? Não, tô ali. Só olhando, hein? O senhor Antônio, o que é que você tá achando dessa feira do gado aqui hoje? Tá bom. Em Uricuri, tá boa? Tá bom. O senhor vem sempre aqui? Sempre vem. Sempre? Não é, tá bom. É, né? Mas tá, tem muita gente, só citar dinheiro, né? É verdade. Mas tá boa a feira. Hoje aqui, senhor Antônio, é... A feira voltada mais pra vaca parede, eu vi ali dentro, ali nos currais. O pessoal procurando muito só vaca parede, né? Põe gordo, 240, mas o pessoal não tá muito interessado não, né? O pessoal tá interessado é no leite, né? É isso aí. E nós continuamos aqui. Mostrando pra vocês aqui, ó. Marra. Primeira qualidade. E o senhor, tudo bom? Tudo bem. Como é o nome do senhor? Damião. Seu Damião. Tá aqui em Uricuri? Sou. Tudo bem. O que o senhor tá achando da feira do gado hoje aqui? Rapaz, é devagar, mas assim mesmo, o tempo, né? É melhor caminhando, devagarzinho, do que correndo, caindo, né? Correndo, acaba, cai, né? Seu Damião, eu acabei de falar pro senhor Antônio ali. Vaca parede, a procura hoje aqui é muito grande, né? É por causa do leite. É por causa do leite. O leite tá até bom de venda, aí de qualquer maneira eles chamam e fazem o aparelho, né? Eu mesmo eu queria umas lá, mas nem leite eu tive, não. Onde eu sinto o senhor aqui, eu lhe falei? Na solta. Na solta? É. É próximo aqui? É, daqui a seis quilômetros. Seis km, né? É. É pertinho, né? É. Seu Damião, muito estimado, obrigado pela participação aqui, canal Dalmo Pereira. Eu vou continuar aqui, viu, meu irmão? Com vocês. Continuando aqui, ó. Tava batendo papo nesse tempo aqui, seu Damião, seu Antônio. Olha o estacionamento aqui. Estacionamento aqui, cara. O pessoal embarca. Aliás, o embarca e desembarca. Mas nesse horário aqui é embarca. Quem comprou tá embarcando aqui pra ir pra suas cidades. Pra suas fazendas, pro suicídio.